Salve, salve família do PA na Voz, satisfação, mais uma semana começando, graças a Deus, tamo aí vivão, vivendo, correndo atrás dos nossos sonhos, tá ligado? Hoje, vou trazer mais um react pra vocês, tá ligado família? Um trampo de um menor aqui, ó, o nome dele é Lil Gus, mais modo vamp, arroba Lil Gus oficial, o Instagram dele, tá ligado? O mano chamou no Instagram, dialogou, falou, dá uma moral no trampo lá, faz um react, e tamo aí pra fazer o react, tá ligado família? PA Story, da melhor forma, tá ligado? Tá no cantinho aqui, ó, PA Story aí, aí ó, tamo vendendo uns pendrives, tá ligado? Pendrive 8GB, 16GB e 32GB, só chamar no Instagram, tá ligado? Vai ficar em cima também o Instagram, só chamar no Instagram aí família, e é nóis, tá ligado? Sem mais delongas, bora pra esse react, se inscrevam no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo pra ajudar, tá ligado? Só fé? 3, 2, 1... Bro, who's the best on this motherfucker? Lil Gus, mullet A-yo-yo, you got that quick move A-yo-yo, baby, agora ninguém me segura Tô empilhando essa luta na rua Empilhando essas pontas na rua A-yo-yo, baby A-yo-yo, baby, agora ninguém me segura Tô empilhando essa luta na rua Empilhando essa luta na rua E ela vem com a saia e a vermelha Eu não tô de brincadeira Ela fala, fala, me beijar e ver o batom Yeah, lembra que eu tenho tom Yeah, lembra que eu tenho tom Tá de balançado, yeah Tá de balançado, yeah, yeah, yeah Eu só saio à noite de calça das horas E roupa de marca Ela me quer, ela me quer Ela me quer, ela me quer A-yo-yo, baby, agora ninguém me segura Tô empilhando essa luta na rua Empilhando essa luta na rua Empilhando essa luta na rua E ela tem empilhando essa luta na rua Tô empilhando essa luta na rua Empilhando essa luta na rua E ela vem com a saia e a vermelha Então família, esse é o trampo do menor, tá ligado? Trampo curtinho Vou dar uma analisada, tá ligado? Nessa letra que ele mandou aqui Já já eu volto com a análise pra vocês aqui, família Então família, o que falar desse trampo, tá ligado? Eu notei que tem muitas rimas curtas Que ele colocou, tipo assim, um gancho um perto da outra Umas rimas curtas E o refrão, inicialmente E termina também com o refrão, tá ligado? E ele faz um jogo de diversos ali De rimas curtas E explicando algumas fitas, tá ligado? Porque ele ativou no modo vamp Ninguém segura ele E ele chega a falar das minas De roupa vermelha Fala que ele tá com roupa da Zara, tá ligado? Aquele estilo de trap que a gente tá bem acostumado Lembrou até um pouco do estilo do caveirinha, tá ligado? Não, pisando meu boot E autotune, máximo, né? Tocando autotune na voz E ele cantando melodicamente Eu achei um trampo foda, tá ligado? O menor tem condições de evoluir Mediante o tempo, tá ligado? E as condições também de gravações Também pode evoluir bastante, mano Creio que o menor deve ter feito isso aí No celular, em casa, tá ligado? Mas ficou massa, tá, menor? Que Deus abençoe a caminhada Não tem nem muita descrição, não Vê que o bagulho é underground demais, tá ligado? O menor tá vivendo o sonho Que Deus abençoe o progresso seu E não para nunca, tá ligado? O começo é sempre assim Depois você analisa aí Meu início do meu canal aí, ó Que tem uma semana aí Que eu fiz muita música Só no telefone, tá ligado? Hoje em dia eu gravo no microfone Gravo no FL Tenho as condições Mas quando eu comecei Era telefone mesmo, tá ligado? O importante é fazer da forma que dá E não parar nunca, tá ligado? Acredite no seu sonho sempre Do piano na voz é nóis, menor Deus abençoe